Ai, eu tô muito animada pra festa! Tá trancado! Hã? Que isso? Será que a casa é errada? É um bilhete, Jéssica! Pega logo! Hã? Eu não, Maria Clara! Então eu pego! Bilhete! Para entrar, vocês precisam desenhar a senha da casa misteriosa! Senha da casa misteriosa? Ai, gente! Eu tô com medo! Acho melhor a gente ir embora! Meninas, aqui tem uma conta de matemática! 45 mais 1250 multiplicado por 190 menos 50 dividido por 86 Como assim? Não entendi foi nada! Acho melhor a gente ir embora! Calma aí, Jéssica! Eu já sei a resposta! E é 11.482,79 Hã? E aí? Aê! A porra! Uau! Que decoração! Acho que a gente chegou cedo demais! Rô de casa! Tem alguém aí? Aô! 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 Oh, não! É! Nós estamos presas! Eu disse, gente, que era melhor a gente ir embora! Calma, Jéssica Vamos esperar um pouco O pessoal já deve estar chegando Isso mesmo Deve ter sido o vento que bateu a porta Vento Vai me dizer Que vocês não acham nem um pouquinho estranho A gente chegar na casa Não ter ninguém Ninguém receber a gente Ter uma senha para entrar nessa tal de Casa misteriosa Gente, se liga A gente estava numa casa misteriosa Sozinha É, pensando bem Parece bem estranho mesmo Eu acho que vocês estão exagerando A gente só chegou cedo demais Exagerando? Não, acho melhor a gente ir embora, né? Ai, eu esqueci disso A porta não está abrindo Ah Tá, agora eu concordo com vocês Isso está realmente Muito estranho Não, 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 não Gente Ai, que medo Meninas, e agora? O que a gente vai fazer? Meninas Meninas Ai, meu Deus Uma lanterna Meninas 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 Não sabia Que não era para a gente entrar Ah Jéssica Está tudo bem? O que? Rafa? Ai, que bom que eu te encontrei Eu achava que eu ia ficar presa aqui pra sempre Sozinha Ah Agora eu estou aqui O que aconteceu? Sabe o que que é? O seu irmão convidou eu e as meninas Para uma festa de Halloween Aqui na casa de vocês E aí As luzes de repente se apagaram E as meninas sumiram Desapareceram? É As luzes apagaram E eu fiquei aqui Sozinha Espera só um minutinho Jéssica Tá bom Tiago Minas meninas Mas calma aí Vocês não tinham desaparecido? Quando voltaram? Que coisa feia, hein, crianças Que brincadeira mais sem graça Eu cheguei aqui Às vezes que eu estava chorando Achando que estava sozinha Brincadeira sem graça? Não estou entendendo nada A gente ia combinar tudo com ele Foi só uma brincadeira Só para te dar um sustinho de Halloween Mas não foi nada legal A Jéssica achou que estava sozinha de verdade Ela já estava chorando Isso não se faz Mas foi uma brincadeira Quando a brincadeira não é legal para todo mundo Não devemos fazer É verdade E eu não achei graça Pelo contrário Eu fiquei com muito medo Você já sabe o que fazer, né? Desculpa, Jéssica A gente achou que seria divertido Achamos que você ia levar na brincadeira, Jéssica É, mas eu achei que era sério Desculpa, Jéssica Agora a gente sabe Que não devemos fazer mais esse tipo de brincadeira Você desculpa a gente, Jéssica? Tá bom Mas só se vocês prometerem Que nunca mais irão fazer brincadeiras de mau gosto Com um amigo de vocês Prometem? Sim Então, eu desculpo Agora sim Vamos aproveitar a festa Que é o Marinho? Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês